Essa música, Sol da Manhã, eu compus em um momento de questionamento, questionamento sobre o sentido da minha missão, o sentido da própria vida, das escolhas que a gente faz, dos obstáculos que a gente enfrenta e das dificuldades que a gente passa. E quando a gente é firme no nosso propósito, quando a gente é consciente da importância do que a gente vem fazer na Terra, a gente sempre, depois de uma tempestade, que é esse momento de questionamento, que é muito comum, essa noite escura da alma, depois desses momentos de turbulência, sempre vem o Sol da Manhã e nos traz o alento, nos traz o conforto, nos traz as respostas as quais a gente busca. Então, o sentido de fazer essa música foi para transmitir essa mensagem de que por mais que você passe por momentos difíceis, você tem dentro de você a magia e as ferramentas necessárias para superá-la. E aí a gente veio gravar em um cenário muito bonito aqui de Uruçuí. Manhã de sábado, 29 de dezembro de 2020, terminando o ano, e a gente iniciando mais um projeto, que é a gravação do videoclip da música Sol da Manhã, eu estou aqui com o Rodrigo de Chapeira, que é o videomaker, e a nossa psicóloga, Ana Karenina Dantas, que hoje está sendo a nossa atriz, né? Os dois papéis, a executiva e a camponesa. A gente, e agora a atriz também, a gente está indo aqui para a localidade do bairro São Francisco, um cenário ainda inexplorado aqui na região de Uruçuí, e poucas pessoas conhecem, a gente vai estar mostrando com exclusividade esse cenário muito bonito aqui de Uruçuí no nosso videoclip. Espero que vocês também, assim como a gente, se encantem pela beleza desse local também. Ela traz a cena de uma executiva, começa com a executiva, meio que estressada, naquela rotina corrida do dia a dia, e depois ela encontra uma guirlanda, que para nós, pagãos, simboliza um portal, e no momento em que ela põe essa guirlanda na cabeça, ela é transportada, ela tem um mergulho mental, e ela é levada para um reino mágico, digamos assim, que é dentro dela mesmo, dentro da própria mente dela, existe esse mundo. Então ela faz um respiro, ela dá um respiro, né? Ela se inspira durante um momento de conexão com essa energia divina, com a magia que está dentro dela. E aí, ocorre todas as cenas do clipe, ela nesse cenário, e depois, ao final do clipe, ela desperta, né, dessa viagem mental, e já com outro semblante, inspirada e preenchida dessa energia divina, e com isso ela recupera o fôlego. Então essa é a mensagem do clipe, e ao longo dele tem várias cenas, vários simbolismos, que aí os espectadores podem ler, fazer essa leitura nas entrelinhas. Nós temos, por exemplo, o relógio que ela usa, né, que tem muito a ver com a questão do tempo, como que a gente gasta o nosso tempo, e o tempo é uma coisa muito relativa, né? Ele pode render, ou pode passar muito rápido, dependendo do que você estiver fazendo. Então, todos esses simbolismos, a guirlanda, o relógio, tudo isso que ela usa, os movimentos, ela correr, como quem abraça a sua própria liberdade, e a forma como ela, o olho dela mesmo, fazendo essa associação com o sol, com a guirlanda, e tudo isso, são simbolismos que a gente utiliza para transmitir essa mensagem. Eu achei, tipo, genial, porque representa muito a fase nova da minha vida também, quando eu li a letra da música, e ouvi a música, você consegue sentir essa mudança, essa calmaria que a música pede, essa leveza que nós estamos precisando vivenciar nesses momentos atuais. E quando eu ouvi a música, foi quando eu pude sentir, de fato, a dimensão da coisa, onde eu senti a intensidade da coisa. E aí eu já tinha recebido o roteiro para dele, e só depois que eu recebi a composição, foi quando eu falei, ah, Rafael, eu estou com esse, a gente tem esse roteiro aqui, já tem as locações, mas eu acho que eu tenho uns lugares onde a gente pode agregar mais valor nesse videoclipe. E de cara ele topou, não, de fato, esse lugar aí é ideal, é bacana. E para mim é uma grande satisfação participar desse projeto, e é muito bom sentir essa vibe, sentir essa coisa da pessoa, a pessoa sempre faz a coisa com prazer, com amor. E é isso que a gente sente nos projetos, Rafael, isso é o que a gente vê quando o Rafael vai fazer algo nesse sentido. Ele se entrega, se dedica a tudo, então isso é muito massa. E aguardem aí que esse projeto, eu acho que vai ficar muito massa. É só aguardar. Para vocês terem ideia, vocês podem acompanhar aqui, esse cenário. Muito massa, cara. Muito, muito massa. Os raios de luz Que brilham posso ver Na imensidão Que benção quer viver Sinto ao respirar Aromas da manhã Aves a cantar Numa vida pagã Voam longe Com harmonia e comunhão Livres e soltas Nos ensinam a lição E a magia Que está dentro do seu coração Vai levar você Pra um mundo de fascinação E o corpo divino E você vai pulsar Força viva Que energiza este lugar Que a magia Que está dentro do seu coração Vai levar você Pra um mundo de fascinação E o corpo divino E você vai pulsar Força viva Que energiza este lugar Para um mundo de fascinação Para um mundo de fascinação Para um mundo de fascinação